Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa teleentrega 3672-1978 ou 9672-9886. A Corsã deve iniciar, após a temporada de verão, a segunda fase da obra de substituição da tubulação de água de Tapes. A primeira fase, que iniciou na terça-feira, 29 de novembro, contemplará o trecho da Avenida Cis Brasil, entre a Vila Maria e a Rua Otávio Job, onde a tubulação tem mais de 20 anos. O gerente da unidade da Corsã de Tapes, em conversa por telefone com nossa redação nesta semana, afirmou que a obra deve beneficiar toda a comunidade, mas principalmente o bairro Vila Maria, que na temporada de verão sofre com a falta de água devido ao aumento no consumo no centro da cidade. A segunda fase, segundo o diretor administrativo da companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, será também na Avenida Cis Brasil, no trecho entre a Rua Otávio Job e a Rua João Ataliba Wolf. Nesse trecho, a tubulação de água chega a ter 60 anos de existência. A obra deverá iniciar em março, visando não atrapalhar o comércio da cidade na temporada de verão.